Como é que você pensa em tratar isso, são 20 dias ainda, para essa decisão? O empate, penso que com o 1-0 tem que valorar o 1-0, o 1-0 é um marcador ante um rival difícil, e nos faltou cerrar o jogo, cerrar o jogo com o 1-0, com ordem, talvez esse seja o pecado, mas é uma situação que não é fácil de assimilar por o erro de Thiago, mas esse é o futebol. E respeito a o de Thiago e Murala, penso que é uma questão de trabalho, esses 20 dias, é muito difícil, em 20 dias passam muitas coisas, tomar a decisão de quem pode ser o goleiro no Belo Horizonte. Professor, boa noite. Sim, penso que, boa noite, penso que tudo vai passar por como se asimila, por fortuna o grupo está muito forte, o grupo está muito unido, saber que estamos comprometidos com um objetivo, que é ganhar a Copa. e, bom, depende como se valorar, se íbamos com o 1-0, talvez íbamos muito confiados e pode passar outra coisa, agora vamos iguales, vamos disputar, que haja um bom jogo e que nós tenhamos outro momento, outros jogadores que estarem em um bom nível e também saber que vamos a uma plaza que é difícil, mas que podemos fazer um partido inteligente e que nos possa brindar a satisfação de lograr o objetivo lá no Belo Horizonte. Foi daqui atrás, em cima. Gostaria que o senhor falasse sobre qual foi o pensamento das alterações saindo o Vinícius Júnior, entrando no lugar do Rodinei e também depois a outra do Coelho, no Márcio Araújo. Qual foi o pensamento naquele momento, a tentativa que foi feita? Boa noite. Bom, o de Rodinei, talvez era buscar ganhar em perfil com Everton como zaguero, igual com Pará, porque estávamos perdendo a Pará na salida. Era buscar profundidade, ganhar um pouco de perfil com sua perna e sacrificar um pouco a Rodinei, não? Igual, buscar fazer volume ofensivo com Pará e com Rodinei, essa variante de ingresar a Vinícius, buscando também desequilíbrio e profundidade. E a outra, a de Cuellar, como lhe disse a sua colega, era oxigenar a mitad do campo, buscar conectar melhor com Diego e buscar o jogo, que era o compromisso que tínhamos, não? Buscar esse equilíbrio. Já depois, Paquetá mostrou o agotamento, a fatiga, talvez por não ter esse ritmo de partidos seguidos. E por isso, a variante de Gabriel, que também lhe havíamos trabalhado, que fosse esse jogador que poderia ser da alternativa, no caso de que o necessitáramos para essa posição. Roberto, boa noite. Parece muito claro que esse Flamengo, hoje, tem uma maneira de progredir no campo, de controlar a bola, diferente um pouco da que fazia com o seu antecessor. Com o Zé Ricardo, um time que busca um pouco mais jogo por dentro, tenta passos mais verticais, alternando um pouco com as jogadas por fora. O que falta para esse Flamengo ter contundência, quantidade de finalizações, altura do volume que ele consegue gerar em algumas partidas? Que isso é uma questão que vem acompanhando esse time há algum tempo. Bom, não é fácil, não é fácil, acho que esse controle de jogo, essa circulação de balão, o buscar alternativas no frente de ataque, desafortunadamente para uma final, não ter nem a Paolo nem a Viseu, nos limitou bastante. Considero que Paquetá fez um bom jogo, que teve caráter, que teve movilidade, que foi solidário na fase defensiva, que coletivizou com Everton, com Diego, um jogador muito inteligente e muito versátil, porque não leva muitos partidos nessa posição. Penso que isso nos quitou esse poder ofensivo. Outra situação hubo sido com Paolo, ou com o mesmo Viseu, em essa posição. E poder fortificar essa posição, essa circulação de balão que tem o equipo e esse volumen ofensivo. Obrigado, ministro. Obrigado, senhores. Boa noite. Muito obrigado.